Eu sou grato ao PSDB, eu passei boa parte da minha trajetória política no PSDB. Porém, no último governo, eu, embora tenha ganho vários prêmios de gestão pública, tenha sido um prefeito de referência do PSDB, que fez políticas públicas consagradas no nosso Estado, eu pouco fui ouvido, pouco fui utilizado como um agregador de políticas públicas, um aconselhador de região, enfim, pouco fui ouvido. E não tive oportunidade de ser ouvido no PSDB, portanto, recebi um convite do PDT. Quando, então, verifiquei que os pilares do PDT, os pilares, as vértices, são tudo o que eu pratiquei ao longo de toda a minha gestão pública. Ou seja, uma educação de qualidade, uma educação transformadora, que é um case de sucesso para o Brasil, uma geração de empregos. Nós somos a segunda maior geradora de emprego do Estado de São Paulo, pelo Caged. Cuidar das pessoas, sobretudo as pessoas que mais precisam. Enfim, o alinhamento das políticas do PDT, que é um partido de desenvolvimento, fez completamente com a minha gestão. E ao PSDB, infelizmente, não fui ouvido, porque o partido se distanciou, se distanciou do povo. E assim teve os resultados que nós estamos percebendo agora. Prefeito, quando o senhor fala que o partido se distanciou do povo, o senhor está querendo estar falando do partido de uma maneira geral? Ou o senhor enfrentou especificamente problemas com o ex-governador João Dória? E o senhor apoiou João Dória ou apoiou Eduardo Leite nas prévias para indicar quem seria o candidato do partido à presidência da República? Não, a construção do partido se dá pelo seu maior líder. O exemplo é replicado no Estado de São Paulo de acordo com o seu maior líder. O apoio às pré-presas partidárias, nós, na mesma ordem, no mesmo segmento, do que a gente entendia aqui. O que nós... Nós trabalhamos uma política ao longo de vários anos e não poderíamos, de uma hora para outra, simplesmente falar assim, olha, não estamos mais aqui. Não. Terminamos um ciclo e abrimos uma nova trajetória. Mas o senhor atribui à Dória a saída do senhor? Porque, por exemplo, a gente teve aqui já o Felício Ramut, que é um concorrente do senhor no governo do Estado, que também saiu do PSDB recentemente, teve alguns problemas com o governador e ele mencionou também algumas questões da própria condução da pandemia. E a pergunta que eu faço para o senhor é se essa saída do PSDB tem a ver com o João Dória nessa medida também de alguma discordância da política estadual no combate à pandemia. O senhor, que era gestor municipal, o senhor tinha que lidar com a fase vermelha, a fase amarela, o fechamento do comércio. Em que isso influenciou na decisão política do senhor? Olha, vários líderes do partido, inclusive, me convidaram para que eu fosse secretário de Estado agora, mas o partido, de forma geral, falhou. O principal que deixou, se afastou da população foi o governador João Dória, que não o viu. E isso repercutiu numa sensação muito desfavorável no Estado de São Paulo e a continuidade desse governo tem percebido essa situação. Mas é o partido de forma geral. E o principal deles é o governador João Dória.